Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Filha Agatha Fabielle, lá no Alvorada 2, diz que não perdem o programa Meu povo, eu quero mostrar aqui pra você a enquete que nós falamos aqui Se de repente você estivesse num local Se você estivesse num local E você fosse assaltado e olhasse nos olhos do bandido E percebesse que ele era um familiar seu Você denunciaria ou você diria, ops, nem vi Denunciaria ou não denunciaria? Coloca pra mim aqui na tela rapidinho, minha diretora, pra gente fechar Olha a enquete, diminuiu, hein? Tu viu, baixinho, aí? Que tava 94, agora baixou pra 93 O povo tá querendo dizer que não entregaria, baixinho Que situação, minha gente Tem que entregar o bandido, bandido é bandido Camarada, eu falei aqui Entendeu, Rui Mendes? Se eu olhasse no olho do bandido e ele tivesse acabado de me assaltar E eu descobrisse que era um familiar meu Eu dava ali uma bicuda ainda Dava uma bicuda, gravava, colocava em todos os portais Em todas as TVs, pra mostrar a cara do safado É, porque tem que ser assim Eu vou aqui, vem cá comigo aqui Cadê, já pode vir já? Cadê o Barbosa? Barbosa? Cadê o Barbosa? Puxa aí, Barbosa, lá, puxa lá, Rui Mendes Vem pra cá Vou aqui de novo Vou na ilha de edição agora Pra encerrar o programa na mira Não vou mostrar o pessoal ali, não Vou mostrar aqui os perigosos, aqui Tô aqui com o Ulisses Liga a luz, cadê a luz? Cadê a luz? Liga a luz, tá aqui a luz Tô aqui com o Ulisses É, as do pagode Gente, o meu, já se convertei o meu Jesus Deixa eu dizer uma coisa, Ulisses Se você visse o bandido, tivesse acabado de te assaltar Descobrisse que era um parente teu Tu entregava o caboclo ou não? Entrava na tapa Na tapa? Entrava Tu dava um sacode antes dele ser preso? Dava um sacode antes dele ser preso Mas agora você vai com o estilo? Toda hora Vou aqui com o Edson Tem um camarada aqui que não permite esse tipo de coisa É o Edmilson Edmilson Camarada te assaltou indo lá pra Nova Cidade Lá perto da sua casa Vou nem entregar, né? Porque a unidade pode querer ir lá Camarada assalta você lá no 831 No Executivo E aí você descobre que o camarada é teu parente Tu entrega ou não entrega? Claro que entrega Não, ainda vou dar bolo Bolo, dar de primeira logo o bolo É mesmo? Ixi, ainda põe o nome e endereço dele Pra bater ele lá na porta dele Faz uma tatuagem na testa Ixi, na hora Bandido bom Vou aqui perguntar pro macho Se tem o cara mais macho aqui nessa TV É o macho Entendeu? Nossa Se tu descobre que o camarada que acabou de te assaltar Roubou 3 metros de cabelo teu É teu parente O que tu faz com ele? Denuncia, é claro, mano Ainda cortava o dedo dele Ah, meu camarada Carneceiro, hein? Meu povo, quero agradecer a cada um de vocês pela audiência Quero agradecer aí porque vocês permitiram eu entrar na sua casa aí pela manhã Né? Posso desligar a luz? Tem que desligar a luz? Aonde? Aonde? Aqui, né? Tá aqui o retorno aqui, ó Eu quero chamar agora o meu amigo Já pode chamar já? Tá no ouvido aí, direitinho? Quero chamar o meu amigo Alex Costa Eu vou entregar pra ele Já entrego pra ele Fique tranquilo, não faça nada de errado E ande pela ação porque você pode ser o próximo a entrar na mira Alex Costa é contigo no programa agora Tchau, gente!